E atenção moradores das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente, será realizado essa semana o desligamento do sinal analógico em algumas cidades e quem ainda não adequou a TV para receber o sinal digital deve se apressar, viu? Além disso, nos condomínios, os síndicos e administradores precisam ficar atentos. Uma antena central coletiva que distribui o sinal de TV digital para todos os moradores. É assim que os condomínios devem preparar-se para o desligamento do sinal analógico. É muito importante que todos os síndicos e administradores de condomínio, eles verifiquem se a antena central, ou seja, aquela antena coletiva, ela está fazendo a distribuição do sinal digital. A antena deve ser digital e estar apontada para a torre de transmissão. Pelo site da Seja Digital ou pelo telefone 147, as pessoas podem tirar todas as dúvidas sobre o desligamento do sinal analógico, que vai ser feito na próxima quarta-feira em algumas cidades das regiões de Rio Preto e Presidente Prudente. Quem também já correu para não ficar sem o sinal, principalmente para os clientes, é o seu Armindo. A TV do bar dele agora está recebendo o sinal digital. Ele comprou o kit e teve a ajuda dos profissionais da Seja Digital para fazer a instalação da maneira correta. A TV dele é antiga, de tubo, mas agora exibe uma qualidade de som e de imagem de última geração. Já estou preparado, graças a Deus, né? A imagem ficou 100%. Ficou bom. Os clientes também aprovaram? Aprovaram. Todo mundo que vem aqui aprovou. Para obter informações sobre o desligamento do sinal analógico, você pode acessar o site sejadigital.com.br ou ligar para o número 147.